São Nuno Álvares Pereira, também conhecido como São Nuno Santa Maria, nasceu em Portugal a 24 de junho de 1360. Pertence à nobreza. Aos 13 anos torna-se Pagem da Rainha e pouco depois fica a Valeiro. Em 1373 tornou-se comandante do exército português, onde obteve repetidas vitórias. Comandante de Álvares Barrota, os donos militares eram acompanhados por uma espiritualidade sincera e profunda. Tinha profundo amor pela Eucaristia e pela Virgem Maria. Com a morte da esposa, distribuiu todos os seus bens aos pobres. Entra no convento na condição mais humilde, dedicando-se totalmente ao Senhor, à Maria e aos pobres. São Nuno Álvares Pereira, rogai por nós!